Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E aí você pode estar se perguntando por que a Masa está filmando desse jeito. Bom, se liga aí no vídeo que eu já vou te explicar. Bem, eu iniciei esse vídeo de forma diferente para te mostrar logo de cara o que é uma imagem em escorço. Então você já sabe, o tema desse vídeo é escorço. E no final dessa aula eu vou te apresentar um breve exercício com esqueminha que pode facilitar a visualização e também ajudar você a entender a representação do escorço numa superfície plana. Vou mostrar alguns exemplos da aplicação do escorço em algumas pinturas famosas. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal para você receber notificações dos novos conteúdos e siga a gente lá no Facebook e Instagram. Então vamos para o vídeo. Para quem nunca ouviu falar nessa palavra, pode soar um pouco estranha. Escorço é a redução de uma figura segundo as regras da perspectiva, ou seja, a figura em escorço aparece reduzida em relação ao seu tamanho natural. O termo deriva do verbo italiano escorciare, que significa encurtar. Esse encurtamento da figura ocorre em função do ângulo adotado em relação ao espectador, sendo um exemplo extremo da perspectiva linear. Inclusive tem um vídeo no canal onde eu explico sobre perspectiva e lá eu falo sobre a perspectiva linear e também a perspectiva aérea. O escorço em especial da figura humana foi aperfeiçoado no renascimento italiano e por isso o surgimento do termo italiano escorcio, que espero que eu não tenha acertado aí na pronúncia. Esse termo se refere à técnica de representar uma imagem de um objeto, um animal, um corpo humano ou parte dele numa superfície plana de modo que a gente tenha a ilusão de que a figura se projeta para frente ou se estende para trás no espaço. É uma distorção um pouco difícil de se representar numa superfície bidimensional. Até acredito que esse seja o calcanhar de Aquiles da maioria dos desenhistas e pintores. No caso do escorço, o artista registra em vários graus a distorção que é vista a olho nu quando o objeto ou figura é vista de longe ou em um ângulo incomum como, por exemplo, em um corpo visto de pé ou do topo da cabeça como foi a minha filmagem inicial aí desse vídeo. E também da foto que eu vou te mostrar da gatinha Zelda, nossa gatinha. Ela foi tirada de cima para baixo e você pode observar que ela fica com a cabeça maior e as patinhas bem pequenas. Sem dizer que se a foto fosse tirada de frente, ela teria um tamanho bem maior. Ou seja, devido a esse ângulo extremo que foi tirada a foto, o tamanho fica bem reduzido. Ok, falando sobre fotografia e filmagem. Mas e quando você vai desenhar ou pintar uma figura em escorço? Bem, nesse caso aparecem certas dificuldades. Mas os renascentistas conseguiram resolver muito bem essa representação de forma primorosa nas suas pinturas. Você já tentou, por exemplo, desenhar ou pintar um elemento, principalmente o corpo humano ou parte dele, num ângulo como este aqui, ó, né? Conforme você está vendo o meu braço agora? Bom, se você já tentou algo assim e sabe da dificuldade que é para representar isso de modo convincente no papel, na tela, enfim. Os artistas do período renascentista buscaram representar nas suas pinturas uma visão naturalista. Aqui não quer dizer que naturalismo seja no sentido de mostrar as coisas da natureza, só as coisas, né? Como árvores, gramados, flores e tal. O que eles queriam, o que eles quiseram foi representar as coisas conforme a gente vê na realidade. Esse período da arte teve início no século XV e durou até o século XVII. Eu vou retroceder bem na história. Vamos lá para a parte, para a arte egípcia. Eles tinham uma maneira bem peculiar de representar a figura humana. E eles tinham padrões rígidos a ser seguidos. E as pinturas eram feitas de forma chapada. Eles distorciam o corpo humano de modo que a cabeça sempre parecia de lado e eles plantavam um olho de frente, como se tivesse sendo visto de frente. Os ombros e o peito ficavam de frente também, sendo que o restante do corpo ficava em perfil. Inclusive, os artistas pareciam ter bastante dificuldade de visualizar os pés. Nessa figura, o retrato de Eziri, você pode notar que os dois pés são iguais e são vistos pelo lado de dentro. E parece que o sujeito em questão aí tinha dois pés esquerdos. Foi provavelmente anterior a 500 anos antes de Cristo, segundo o autor Gombrich, que os artistas ousaram quebrar pela primeira vez as regras da arte egípcia. Daí, quando o artista começou a compreender o que de fato seus olhos viam, foi desencadeada uma verdadeira avalanche. E fizeram então a grande descoberta que foi o escorço. Nessa fase da história, os artistas se atreveram pela primeira vez a pintar um pé exatamente como é visto de frente. Veja o exemplo desse vaso grego, 510 a 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Voltando para o período histórico da Renascença, que iniciou em 1400, esses artistas dessa época esnobaram a técnica do escorço. Existem inúmeras pinturas onde eles usaram e abusaram desse recurso técnico. Foram muitos mestres existindo nessa época, mas eu vou falar em especial de três, que são os mais destacados. O Michelangelo, o Da Vinci e o Rafael. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de pinturas dele. Na pintura do Michelangelo, da Capela Sistina, tem vários exemplos da figura humana. Eu vou te mostrar três detalhes dessa belíssima pintura. Vamos e venhamos, né? Genial! Nessa figura, você vai ver os braços esquerdo, tanto na figura maior como na menor. Você pode observar também os joelhos e os pés. Tudo isso está em escorço das duas figuras aí. Nessa outra, os joelhos e os pés também estão escorçados. Essa imagem é incrível. O corpo ali representado parece saltar para fora, né? De um portal assim ou algo assim, né? O corpo todo está em escorço, as mãos, os braços. Esta já é uma pintura de Rafael, de 1518. Se chama Papa Leão X com os dois cardeais. Aqui o braço direito do Papa é que aparece escorçado. E finalmente a tão conhecida obra de Leonardo da Vinci, A Santa Ceia. Essa imagem não está muito nítida devido à deterioração que ela sofreu com o tempo. Mas dá para você perceber o escorço nesse detalhe da figura de Cristo, com os braços estendidos em direção a nós, ao espectador. Agora eu vou te mostrar um pequeno exercício para ampliar mais ainda o entendimento sobre o escorço, sobre o que é de fato o escorço. Como que você pode representar isso, né? Bom, então estou aqui diante desse vidro. Isso aqui é um vidro, que é uma superfície plana, que eu falei para você que ia fazer um esqueminha, mostrar um exercício de como você pode, então, praticar e exercitar a visualização de peças em escorço, nesse ângulo escorçado. E aqui eu prendi esse vidro no cavalete, então, ele está fixo e eu vou poder demonstrar isso para você e vou fazer o desenho aqui dessa espátula em duas posições. A primeira posição vai ser ela na lateral, exatamente como você está vendo aí. Só que é o seguinte, o ângulo que você está vendo é um pouco diferente do ângulo que eu estou vendo. E aí ela vai parecer, assim, o risco que eu fizer vai, não vai coincidir exatamente com o que você vai ver ali na espátula, né? A espátula real, porque eu estou vendo de outro ângulo. Então, eu vou fazer o desenho aqui e você vai observar daí, depois no final você vai ver certinho. Na hora que eu tirar a espátula, aí você vai ver exatamente o desenho dela, né? Aí, na hora que você vê o desenho finalizado, você entende como que ela está. Agora, eu vou colocá-la nesse ângulo escorçado. Para fazer esse desenho, você tem que fechar um olho e você vai ver ela planificada. E aí você consegue fazer o risco dela, vai seguir exatamente o formato dela. Bom, está aí, né? Os dois desenhos. Então, para você ver, esse aqui, ele é bem maior, né? Do que esse aqui, ó. Como ela diminui o tamanho. Então, é isso. Aí está o exercício e você pode fazer com vários objetos. Você pode até fazer com a sua mão. Fica muito legal. Você coloca a sua mão em várias posições. Inclusive, você coloca os dedos assim, ó. Escorçados, virados para o seu lado. E aí você vai começar a compreender melhor como que funciona isso, né? No desenho. Na hora de você transferir isso para um plano. Então, beleza. É isso aí. Espero que você tenha gostado e tenha compreendido o que é o escorço. E se tiver alguma dúvida ou consideração, comente aqui embaixo. Sua participação é sempre muito importante para a gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.